O fim de semana começa com sol no Rio Grande do Sul, mas ao longo do sábado o aumento da nebulosidade provoca chuva em algumas áreas do norte. No sul e no oeste o dia começa com geada, mas as temperaturas se mantêm baixas em todo o estado. O dia fica instável na região metropolitana. Em Porto Alegre a mínima é de 7 graus. Chuva localizada também no litoral norte. A máxima não passa dos 17 em Tramandaí. Em Passo Fundo, no norte do estado, o sábado pode ter períodos de céu nublado. Máxima de 15. E a nebulosidade varia na Campanha Gaúcha e também no oeste. Mínimas de apenas 1 grau em Bagé e de 2 em Uruguaiana. No domingo o frio deve ser extremo, com sensação térmica muito baixa em todo o estado. Na Serra Gaúcha há possibilidade de queda de neve na madrugada de segunda-feira.